Você contribui com seus pais todo mês durante o ano inteiro, será que pode incluí-los como dependente na declaração de imposto de renda? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe, mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Você pode sim incluir o seu pai desde que você contribua com eles, incluí-los como dependente na sua declaração de imposto de renda. E novamente observe o que eu disse, você pode incluir. Agora vamos verificar se você deve incluir. Mas antes de verificar se você deve incluir, é necessário entender que para poder incluir na sua declaração de imposto de renda, eles precisam ter um rendimento que não pode ultrapassar a R$ 22.847,76. Se ultrapassou este rendimento, não há possibilidade de inclusão. Agora vamos lá, vou responder a outra questão, pois eu falei pode incluir desde que tenha este limite de rendimento. E você deve observar agora, é o seguinte, será que você terá vantagem ou não ao incluir como dependente no seu imposto de renda? Tudo vai depender dos gastos que você tenha com ele. Pode ser que você tenha que incluir, na verdade você terá que incluir, esses R$ 22.847,76, para somar com os seus rendimentos tributáveis. Nós já podemos entender que este rendimento aqui somado ao seu, já estaria sujeito a alíquota de 27,5% de imposto de renda. Portanto, você deve se questionar, os gastos que você tem com eles, sejam eles com assistência médica, que é muito comum ter gastos, são superiores ao ponto em que você possa trazer uma vantagem na sua declaração de imposto de renda? Se você chegou a essa conclusão, fez os cálculos, consegue comprovar devidamente, tem que ser comprovado. Os gastos da área médica, gastos médicos, não tem limite, mas tem a necessidade da comprovação. E a comprovação exigida pela Índia Federal é a nota fiscal e também a comprovação do pagamento. Então, fique muito atento para não incluir informações que você não consiga comprovar posteriormente à Índia Federal. É muito comum as pessoas caírem na malha fina do imposto de renda, justamente por excesso de despesas e gastos médicos. Hoje, nós podemos até dizer que a Índia Federal já tem como prática, não malha, teve um volume que é diferente da declaração de imposto de renda com relação às despesas médicas, as pessoas já estão sendo incluídas para a comprovação. E fique atento, pois essas informações, elas são prestadas pelos estabelecimentos de saúde, onde você pagou. Então, tome cuidado para que as informações não estejam erradas. Tenha sempre em mão a nota fiscal ou o recípro do médico com o CPF, o CRM do médico, e também a devida comprovação, que pode ser requisito de notificação da Índia Federal em qualquer momento. Agora, comenta aqui o que você achou desta informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem, lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.